Esta recém-eleição para Presidente da Comissão Política de Ilha do PSD em São Jorge acaba por ser uma tarefa de unificar um partido que está dividido. Como é que pretende juntar o PSD? É realmente uma missão este trabalho da Comissão Política e das Conselhias, porque atualmente os grandes partidos políticos têm perdido alguma credibilidade e é importante que estes partidos mantenham credibilidade junto dos militantes, junto das populações. É evidente que, mesmo que de vez em quando haja algumas desuniões que são normais nas instituições, é muito importante manter as pessoas unidas dentro do possível. E a união faz-se entre passado e futuro. O conflito de gerações que existe nas famílias é evidente que também existe nas instituições. E é importante ultrapassar esse conflito de gerações e utilizar a união entre a sabedoria dos que mais experiência têm e a vontade de trabalhar dos que menos experiência têm e que acabaram de chegar. Eu acho que a união dessas duas coisas será fundamental para o desenvolvimento deste partido em São Jós, para melhor servir as populações. Estes três nomes que encabeçaram as listas, o seu para a CPI, os dois autarcas para as CPCs, querem aproveitar este espírito de vitória para incutir uma mudança no PSD regional? Sim, eu creio que a mudança no partido a nível regional já está sendo efetuada com o nosso novo líder, Duarte Freitas, e essas alterações e toda essa mudança e essa lufada de ar fresco que está acontecendo no partido irá a se transmitir em São Jós também. As nossas equipas são pessoas muito válidas, pessoas que estão com muita vontade de mudança, com muita vontade de trabalhar e isso é muito importante. Em relação à ideia de criar este Conselho Consultivo que pretende criar agora no seu mandato, o que é que pretende retirar desse Conselho? Ensinamentos, porque, como eu já disse na minha intervenção, os partidos não são feitos só de vitoriosos, também são feitos de pessoas que não foram vitoriosas. E tira-se sempre ensinamentos, às vezes tira-se mais ensinamentos das derrotas que das vitórias. E esse Conselho Consultivo vai abranger muitas pessoas que deram o seu melhor pelo partido e que nos derão muitos ensinamentos e que, certamente, não serão todos seguidos à risca, porque é evidente que as pessoas, caso chegaram novas, têm sempre ideias de inovar, mas serão muito úteis, certamente. Estas eleições em São Jorge tendem a voltar a colocar o PSD no lugar onde já esteve durante muitos anos? O PSD, em algumas ilhas, tem vindo a sofrer uma degradação eleitoral muito grande e tem vindo também, por ser perceptível, a necessidade de se renovar e de se refrescar nas suas lideranças. É o que se passa também em São Jorge. Depois de vários anos consecutivamente a perder presença eleitoral e política, é a altura de recomeçarmos, de alguma forma, um caso a reconstruir o nosso caminho, tentando garantir gente nova, novas posturas, um refrescamento da legitimidade interna das estruturas, e é isso que se passou de uma forma muito natural em São Jorge, angariando um conjunto de jovens quadros para liderarem as estruturas de ilha e concilias do partido, sobre os quais deposito grande confiança para iniciarmos este trabalho difícil, longo e profundo de renovação e também de reconstrução do partido, que nos há de levar, com muito trabalho, a uma capacidade sustentada de disputar as eleições e ganhá-las em São Jorge, como já fizemos no passado. Em relação a estes três nomes que encabeçaram as duas CPCs e a CPI, são três ganhadores, por assim dizer, dois autarcas e um deputado regional. Acha que esse espírito de vitória é importante para motivar a militância? Eu acho que é essencialmente o espírito de trabalho que é necessário. As pessoas têm que perceber que face à situação a que o PSD Açores chegou, não vai ser de um momento para o outro, nem com um passo de mágica, que as coisas vão voltar ao bom caminho. Temos que fazer um trabalho muito prolongado, muito profundo, com muita paciência e também com pessoas com energia para levarem, através do partido, à senda das vitórias. Eu acho que as pessoas, os quadros novos que agregámos nestas eleições para o PSD Açores em São Jorge, podam dar-nos este ânimo, não só pela sua capacidade intrínseca política, mas também pela energia nova e nova dinâmica que possam dar às estruturas concilias e de ilha do PSD em São Jorge.